Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Anderson Araújo e hoje estou aqui juntamente com vocês assistindo um trabalho que foi feito por nós há alguns dias atrás que foi da cantora Valéria Alves, de Salvador. Eu estou aqui com vocês para estar assistindo juntamente contigo essa produção que para mim foi muito especial, porque é uma capa de um single e como vocês podem ver já na foto aí, a cantora, a artista principal que compõe esse cenário aí tem um cabelo bem encaixeado, um cabelo bem bonito e para se fazer o recorte dessa foto demanda um pouco mais de tempo, um trabalho mais dedicado e antes que a gente possa assistir essa produção aí em momentos assim de recorte eu estou aqui com a minha Ecotarp, a Tapoe, essa aqui é de 750 ml se você quiser aí estar adquirindo a sua, vou passar o contato 879-8127-8545 o outro contato 873025-2882 vou falar aí com Leila Samara, distribuição de energia aqui de Garenjo mas vamos lá, vamos aqui para dentro do Photoshop temos aqui essa foto, vocês podem perceber, vou aproximar um pouquinho aqui é uma foto que está com bastante qualidade, ok? esse é o ponto principal para você que trabalha como dica, né? ou que deseja trabalhar com Photoshop na criação desse tipo de trabalho em primeiro lugar, tem que se ter uma boa foto, com qualidade você pode ver aqui, ó, porque se enquanto mais a foto tiver menos qualidade o trabalho vai ter o mesmo resultado ali da qualidade da foto é basicamente isso então aqui a gente, o primeiro passo é produzir essa foto aqui mas como assim, Anderson? vocês estão vendo que na bochecha dela aqui nós temos uma... meio que um sinal parecendo uma espinha, ok? deixa eu aproximar para vocês aqui, ó eu vou até marcar para vocês aqui com o nosso lápis vermelho deixa eu vir aqui, vamos lá deixa eu só colocar aqui para que a gente puder alterar que é para vocês terem aí a... a ciência do que a gente encontra para fazer em uma foto está vendo aqui onde eu marquei aqui, ó? pronto esse sinal aqui a gente tem que tirar ele então, nesse tratamento dessa foto é muito importante atentar para todos os detalhes antes do recorte ok? vamos voltar aqui para a foto central e agora eu convido a vocês né, como relance aqui de estar assim, observando como eu crio essa parte de recorte em primeiro lugar, pessoal eu coloco aqui um fundo verde vocês perceberam aí? fundo verde porque fica parecendo com o chroma key né? para quem trabalha nessa parte sabe o que eu estou falando e é muito mais fácil para a gente estar fazendo assim a parte de edição disso aí no final então dá uma olhadinha, né? eu não vou cortar aqui mas só para vocês verem como é que fica já a foto recortada vamos lá, pronto a foto aí já está recortada se a gente aproximar aqui vocês já vão perceber que na bochecha dela já não tem mais aquele sinal ok? a gente já deu um tratamento na pele dela vocês estão vendo que os cachos do cabelo dela já estão bem recortados eu vou ser bem sincero com vocês é um desafio poder cortar fotos assim como foto principal, né? porque o cabelo cacheado por ter muitas voltas para a gente ter um recorte mais específico é um pouco difícil mas que o resultado dessa foto aqui foi muito boa então aqui de maneira bem rápida eu vou estar aqui finalizando já a parte de criação a gente começa a colocar aqui ali por trás a parte de cenário a gente acrescenta aqui um amarelo para dar um clean maior de uma foto mais quente e uma coisa que eu vou dizer aqui para vocês como dica observem a roupa que ela está vestindo a parte de cima preta e a parte de baixo um pouco ali vermelho puxando para um vinho é muito importante a gente saber qual a ambientação que a gente vai querer nessa foto porque eu poderia aplicar uma ambientação aqui puxando mais para uma foto mais fria puxando mais para um azul assim, um azul claro mas não ia ter harmonização com a roupa dela a roupa dela está mais quente então eu tenho que atentar para fazer a parte de cenário e ambientação assim juntamente com o que ela está vestindo e aí eu decidi colocar essas montanhas por trás dar uma clareada legal e agora vocês vão ver como é que ficou a foto depois de preparada lá no Lightroom dá uma olhadinha legal né vocês estão vendo que o preto que está aí embaixo dessa capa e a harmonização que está vindo do sol entrando disfarçadamente no rosto dela pegando um pouco do cabelo dela na frente fez uma sintonia legal agora vamos colocar aqui o título dependente da presença como temos a presença do preto embaixo para ter um destaque maior no tema colocamos assim o nome branco e tem uma coisa interessantíssima aqui que eu quero destacar para vocês nessa produção que foi uma coisa que eu selecionei a dedo de buscar uma fonte para o nome dependente que fosse assim parecido com a ondulação do cabelo dela por ser cacheado você pode ver que o D ele tem algumas ondulações o T tem ondulação o P tem ondulação e o da presença ali embaixo deixei ele em uma letra normal ok em cima colocamos o nome da cantora Valéria Alves isso é muito importante ok e eu quero aqui deixar bem claro que esse nome Valéria Alves esse nome Valéria Alves em cima eu me inspirei já há algum tempo e lembrei esses dias do CD da capa do CD da cantora Kemely Santos vocês podem dar uma olhadinha aí no Google vai estar lá o CD fica tranquilo eles usaram meio que mais ou menos aí um estilo desse aí porque a harmonização das letras do nome dependente com o nome Valéria Alves fica bem legal se você ver aí fez a sintonia então essa é a capa essa é a produção depois de terminado fica desse jeitinho aí ó dá uma olhadinha fica bem legal não fica aí a gente coloca no modelo de capa né a gente coloca em PSD pra ter a aprovação assim da cantora e esse foi o projeto da cantora Valéria Alves minha amiga vou te marcar aqui muito obrigado por nos permitir participar desse projeto tão lindo que Deus abençoe a sua vida a sua casa muito obrigado obrigado que Deus abençoe a sua vida